Isso, aliás, eu tenho muitos familiares e também amigos que nasceram nessa época de 44, 45, 46. Muitas pessoas passaram, vamos dizer, os seus primeiros meses em bunkers, porque Berlim no final da guerra estava sendo bombardeado. E essas pessoas, muitas delas até hoje têm trauma, não só na Alemanha, em todos os países. A Alemanha atacou muitos países, mesmo na França, na Inglaterra, na Polônia, na Ucrânia. E eu fico pensando muito agora sobre as pessoas em cidades como Kharkiv, Mariupol. Essas cidades todas foram bombardeadas pela Alemanha nos anos 40. É lembrança, né? E tem gente que nasceu durante os bombardeios e agora, aos 90 anos, de novo está sendo... Então, assim, eu acho que para ele também foi uma coisa importante de sair de lá, porque apesar do crescimento rápido da Alemanha nos primeiros anos depois da guerra, não foi um lugar, vamos dizer, o melhor lugar para crescer naqueles... Muito marcado pela destruição e também um processo difícil de reconstrução de uma identidade nacional depois do nazismo. Porque para crianças eu acho que é até mais fácil, mas muita gente defendeu aquilo. E de um dia para outro, você não pode mais defender aquilo. Então, assim, houve também um processo difícil, vamos dizer, de lidar com esse passado. Eu acho que até hoje a Alemanha está aderindo, de certa forma, isso e tem... Vê em outros lugares a ascensão de partidos nazistas, até na própria Alemanha. Então, acho que isso contribuiu para o fato dele, como pessoa jovem, ano 60, Kennedy... Querê... Cara, ele falou que quando foi para os Estados Unidos descobriu sorvete, micro-ondas. Ah, é? É, não tinha nada. Nossa! Não, é... O supermercado, aquele monte de opções. Não, tanto que Berlim passou por escassez alimentar e durante uma época a União Soviética tentou reconquistar, ocupar todo o Berlim, fechou as vias. E aí os Estados Unidos começaram a pegar aviões e jogar comida para alimentar a população da Alemanha ocidental. Caramba! Isso também, em parte, explica porque essa geração de alemães que nasceu nos anos 40, etc., é profundamente pró-americana. Isso, às vezes, é engraçado porque quando alguém como o meu pai viaja para... Viaja muito para países que não tiveram a mesma experiência com os Estados Unidos, você tem aí um choque profundo. Aqui na América Latina, os Estados Unidos não teve esse impacto positivo que teve na Alemanha. Aqui na América Latina, os Estados Unidos não teve essa experiência com os Estados Unidos.